No ano de 2004, a vereadora Edna Flor usou a tribuna da Câmara Municipal. O motivo? Questionar a celebração de um convênio que, na época, a Prefeitura pretendia realizar com o MOSIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, com o objetivo de que a entidade gerenciasse a construção das casas do bairro Elias Estefano, o Arassatuba G. Essas moradias seriam construídas em regime de mutirão, com recursos do programa Habiteto, desenvolvido pela CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano. A Prefeitura precisa definir qual a OSCIP que ela quer contratar. Uma vez definida, manda para cá a minuta e eu tenho certeza que nenhum de nós, se a OSCIP for verdadeira, correta, Seguir aqui o que diz a lei 9790, de 99, nenhum vereador, nenhuma vereadora em sã consciência votará contra. A vereadora temia que problemas pudessem acontecer. Nós vereadores, nós vereadores, temos a responsabilidade solidária e nós não sabemos com qual empresa vai ser feito o termo de parceria. Apesar do discurso de Edna Flor, o projeto foi aprovado e as casas construídas. Assim que entrou na sonhada casa, na rua Marcelo Marques da Silva, a mutuária decepcionou-se. Desde que nós mudamos aqui, eu venho reclamando da porta na CDHU, eles empurram para a prefeitura, da prefeitura veio, fez uma gambiarra aí. Hoje, morando na casa há três anos, os problemas multiplicaram-se. E agora a porta do quarto também está caindo, a laje já veio quebrada, eles falam que não tem problema. As paredes, falou que podia lavar, até lavei, derreteu, nas paredes você não pode nem encostar, que quebra. Essa situação se repete na vizinhança. Nesta, o caso é ainda mais grave. O beiral feito de concreto já caiu e a fachada está sendo apoiada por esta viga. Quando caiu esse beiral de laje, graças a Deus foi a noite, um dia de chuva, mas normalmente as crianças brincam aqui, como as casas estão sem muro de frente ainda, elas correm de uma casa para outra. Esta casa ao lado também recebeu o reforço que deveria ser provisório. A moradora teme que algo de ruim aconteça. E vocês podem ver que isso daqui está com risco, com água de risco, da gente passar isso, cair na cabeça da gente, até mesmo matar, ou acontecer caso, pior. A indignação está presente em todos os moradores da rua. O descaso revolta. As pessoas não sabem a quem reclamar. E sempre que a gente reclama, é um jogo de empurra, empurra. Eu fui no CDHU, né? A minha vizinha não. Ela foi no CDHU, mandaram ela ir para a prefeitura, e a prefeitura falou que não era com eles, mandaram ela de volta para o CDHU. A vereadora Edna Flor fez questão de estar com os moradores e ouvir suas queixas. Ela visitou algumas casas e pôde constatar as dificuldades enfrentadas. Nós não podemos esquecer que isso aqui foi fruto de um convênio. Eu era vereadora à época, nós ficamos muito preocupadas. Mas, na verdade, a vereadora Durvaline e eu questionamos por demais a questão da contratação de uma OSCIP. Eu me lembro bem do nome dela, é A-B-T-S-I, né? E essa... Cadê essa OSCIP agora? Onde é que nós vamos encontrar os responsáveis desta OSCIP? Na verdade, nós teremos que recorrer à prefeitura para que ela nos ajude a verificar até onde vai a responsabilidade do CDHU. Mas a verdade é que nós, enquanto autoridades do município, precisamos encontrar uma solução rápida para esses moradores.